Essa saiu correndo, não deu nem tempo de fazer foto de família, nem deu, a muito custo eles ficaram, a muito custo, porque meu pai já queria ir embora, é que eu não deixei, o que você quer? Já falei, dorme aqui, ele gosta de sofá, aqui tem sofá, pode dormir, não só fala isso, não, não só fala isso. Pera aí, fiz até, passei até um café pra eles, ó, pra ver se eles ficam, ó, é, viu? Tava bom o café? Muito bom, parabéns, pode casar. Já cansei, pai. Já tem alguém chorando aqui, olha isso, ó. Queria, meu amor, aqui, ó. Olha isso. Pronto, aí, ó, pega. Ela amou isso aqui, olha aí. Ela já não quer mais, não, já enjolou. É rápido, Julia. Ela quer chocolate, olha aqui, Julia. Julia, aqui, ó. Jumbinho, Jumbinho.